Transparência, para mim, na gestão pública, na gestão privada, ela traz o controle social, ela traz o entendimento da sociedade para ajudar governos a combater a corrupção. Eu acho que esse seminário do Lidia é um momento oportuno, o Brasil vive um novo momento, depois de um primeiro ano de um novo governo, de novos governos estaduais, e é sempre bom estar alerta ao tema do combate à corrupção. O Brasil é um que tem uma das piores pontuações em corrupção, e isso impacta muito em todas as vertentes do nosso país, inclusive econômica. Por quê? Porque os outros países, vendo o índice de corrupção, deixam de acreditar e apostar no Brasil. Mas o importante dessa discussão, e hoje essa oportunidade aqui, é levar o debate. A sociedade tem que saber, primeiro, o que está acontecendo, e depois de tudo isso, quais são os caminhos para se evitar a corrupção. É um debate com várias autoridades para discutir esse tema, que sem dúvida nenhuma é um dos temas mais importantes para a nossa sociedade, que é o combate à corrupção. Estamos com casa lotada, isso é um reflexo da importância do tema, é um reflexo do prestígio aqui do Lidia, sobre a liderança do Johnny, sobre a liderança do João Dória, e esse tema, inclusive, foi alinhado, foi desenhado pelo João Dória e por mim. Então, começamos muito bem aqui o Lidia e Justiça, nessa nova fase. O tema que afeta o Brasil, como afeta qualquer outra nação, é como ter o controle para evitar a corrupção. A corrupção no serviço público, a corrupção no setor privado, os mecanismos de controle e as ações punitivas, aqueles que, infelizmente, caminham de forma errática e não republicana. Temos aqui alguns dos maiores nomes da jurisprudência deste tema, um seminário vibrante e instrutivo.